São Paulo, a maior cidade do Brasil, é o símbolo do desenvolvimento industrial em nosso país. No aceleradíssimo crescimento das cidades, a indústria de veículos é o fator principal. Todas as pessoas, todas as iniciativas, tudo depende do transporte, que é o sistema respiratório do organismo social. O Brasil fabrica hoje até os gigantes que levam nas costas os próprios automóveis. O transporte da carga pesada é a base de tudo. O incremento da produção está em razão direta ao crescimento das condições de transporte. O rápido escoamento das colheitas é fator decisivo da economia coletiva. Se há transporte, novas riquezas podem surgir. Outra profunda transformação social do Brasil veio com as rodovias pavimentadas. As viagens de ônibus puderam entrar, afinal, para nossa vida cotidiana. O abastecimento é um problema muito complicado em país imenso como o Brasil. Os rebanhos são tangidos do sertão até o ponto em que existe uma estrada. Fabricando veículos pesados, nosso país se tornou um centro irradiador de progresso para todos os países da Alauque. A começar pelos cursos de aperfeiçoamento técnico para concessionários e frotistas, o Brasil tem, em São Bernardo do Campo, uma escola completa deste setor fundamental, que é a fabricação de veículos pesados. O curso é ministrado durante o período de 15 dias para cada turma em instalações modelares. No laboratório, aparelhos de precisão permitem realizar testes rigorosos. Mais do que isso, o material é analisado quimicamente para uma perfeita observância de seu resultado. As balanças analíticas de precisão acusam até um décimo de miligrama. A fabricação de um veículo pesado exige essas filigranas no controle de todos os materiais utilizados. O Brasil aproveitou a grande experiência sueca neste setor, aplicando aqui as mesmas especificações na fabricação dos veículos de grande porte. As tolerâncias de fabricação são muito justas. Especialmente para rolamentos e peças do motor. Elas atingem um milésimo de milímetro. O controle de qualidade acompanha todas as fases do processo de usinagem. Com as especificações implacavelmente observadas, o controle de qualidade pode ser absoluto. É assim que os nossos grandes empreendimentos de iniciativa pública e particular podem contar com o transporte pesado de fabricação nacional. Pois o tempo é um dado econômico dos mais importantes no orçamento de qualquer obra. É assim que chegaremos à superação econômica. Através do trinômio estrada, produção, transporte. Com rodovias, com o desenvolvimento das riquezas básicas como a do petróleo, com o transporte adequado e com a confiança sem a qual nada se faz, vamos ampliando as frentes econômicas da libertação. O resto é literatura. O resto é literatura. Legenda por Sônia Ruberti